Oi, gente! Começou mais um estúdio PIDA ao vivo e hoje o clima é sertanejo. Minha amiga já está aqui, Verônica Costa. Um beijo, ó. Jogue duro, depois de conversa. Vamos de música! Se liga no PIDA. Vamos dançar! Verônica Costa, sertaneja universitária do Brasil, minha gente! Vem besteira, vem besteira, me deixou solteira e vem na sexta-feira. Vem besteira, vem besteira, me deixou solteira e se lascou, papai! Vambora! Uhul! Se liga nesse balanço! Se liga no balanço! Se liga no PIDA! Caso eu não fico de bobeira, vou me arrumar e vou cair na bagateira. Já combinei com a confiar, me tomo arrumar na cuisinha de mim, vamos tomar uma gelada. Beijar na boca, fazer amor, aproveitar a noite que solteiro hoje tô. Beijar na boca, fazer amor, aproveitar a noite que solteiro vambora! Tá me ligando do inimigo, eu sei que era mulher porque o esquema é conhecido. Isso é coisa de nega, viu? E gosta de ligar inimigo. Vambora, vambora! Vai morrer, vai morrer! É na segunda-feira que pra ela eu vou voltar, vou te ligar, vou te ligar. É na segunda-feira, cê fez besteira, fez besteira, me deixou solteiro, empim na sexta-feira. Fez besteira, fez besteira, me deixou solteiro, empim na sexta-feira. Vambora, vambora! Olha a guitarrinha! Se liga no balanço! Deixa comigo! Me casar eu, não fico de bobeira, vou me arrumar, eu vou cair na bagaceira. Já combinei com uma novinha, tão animada, me enredito, vamos tomar. Beijar na boca, fazer amor, aproveitar a noite que solteiro hoje tô. Beijar na boca, fazer amor, aproveitar a noite. Tá me ligando do inimigo, eu sei que era mulher porque o esquema é conhecido. Tá me ligando do inimigo, eu sei que é você que tá me ligando, vai morrer, vai, 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 vai. É na segunda-feira que pra ela, que vai morrer de ligar, morrer de ligar. É na segunda-feira que pra ela, que vai morrer de ligar, morrer de ligar. É na segunda-feira que pra ela, que vai morrer de ligar, eu vou morrer de ligar. É na segunda-feira, fez desteira! É besteira, me deixou solteiro, que vem na festa-feira É besteira, é besteira, me deixou solteiro, que vem na festa-feira É besteira, é besteira, me deixou solteiro, mas fica só É besteira, é besteira, me deixou solteiro, que vem na festa-feira É besteira, é besteira, me deixou solteiro, que vem na festa-feira Meninas, se ligue no balanço, Verônica Costa. Verônica, seja bem-vinda, primeira vez aqui no PIDA, primeira vez e pisando com o pé direito para dar sorte, que esse programa dá sorte, todos os meus amigos que assisto, programa Estourado, que eu sempre assisto, e todos os meus amigos que vêm para cá, que eu fico lá ligado assistindo, é sucesso, todo mundo Estourado, porque foi no Se Liga no PIDA, graças a Deus, vou contar um pouquinho de sua história, já tem quanto tempo de carreira, Verônica? Gente, você agora pegou pesado, não, calma, você está perguntando uma idade, nunca, eu não vou dizer não, umas coisinhas, umas coisinhas, viu, tem uma estrada, a gente tem uma estrada pela frente já, eu tenho uma história bacana com Axé, eu tenho uma história com a música baiana, na verdade, a gente não toca Axé só, a gente que vem do barzinho, que toca na noite, a gente toca de tudo, então a gente aprende a gostar de tudo, É, eu cantava Axé, eu vim cantando vários tipos de músicas, depois eu migrei para o Axé, o Axé é a nossa música, né? E que abriu as portas, né? Com certeza, que abriu as portas para os artistas, no cenário nacional, nossas artistas como Ivete Sangalo, Daniela Merkel, Margarete Menezes, Timbalada, enfim, Então eu vim dessa galera aí, né? Curtindo, bebendo dessa fonte, mas o sertanejo vem numa ascensão tão grande, tão bonita e tão bacana e eu estou tendo a honra de poder fazer parte desse cenário também e gosto muito, sempre gostei muito, sempre curti muito os artistas desse gênero e agora estou fazendo parte. Tem quanto tempo já o sertanejo? Tem, a gente tem aproximadamente, matemática, aproximadamente um ano. É porque a única tem, gente, 22 anos. Sim, adoro. Entendeu? E aí? Nem elas duas não tem, que dirás eu. Não tem o quê? Mas tem 15, tem 17. Fique na sua, Loura Morena. Fique na sua. Mas é muito bacana, viu? Bacana demais. E essa mudança também está invadindo todo o Brasil, você, né? Claro, claro. Sim, sim. Como eu disse, o sertanejo vem numa ascensão muito boa, muito bacana, invadiu o cenário nacional, artistas maravilhosos que vêm também representando esse estilo e eu, como uma boa baiana, né, que gosta de tudo, sempre gostou. O sertanejo baiano. É, o sertanejo baiano, mas baiana do Brasil e elétrica, óbvio, que veio do trio elétrico, literalmente. Estou também agora migrando para esse estilo no qual eu estou adorando fazer. Porque tem poucas mulheres, né, que fazem o sertanejo, né? Na verdade, a gente vem mais fazendo a rocha. Mas, como a gente tem um repertório muito eclético, eu faço o sertanejo, o nosso forte é o sertanejo. A gente massifica muito o sertanejo. Mas, no nosso repertório, a gente toca a rochadeira, a gente toca a pábola, a gente toca outros estilos também. Dança, sofre, depois dança de novo, namora, sofre de novo, né? É, mas o nosso carro-chefe, assim, a gente dá aquela força para o sertanejo. Por isso que eu digue a sertanejo universitária do Brasil. Eu quero ouvir a música sua agora. Então vamos nessa. Pode ser? Você quer ouvir? Então pronto. Então tá. Se liga no PIDA. Então pode me ligar. Se liga no PIDA, meu irmão. Quem é? Sou eu. Já deu. Não quero mais ouvir cantões. Não existe mais nós. A rotina desgastou. O nosso tempo acabou. Quero continuar com meus amigos Pra conservar tudo o que foi vivido Pra que não seja esquecido Mas você não quis assim Fique infernizando a minha vida Manda mensagens, me liga Quando vejo meus amigos E me aperguntei por mim Eu não tô mais afim Pode me ligar aqui Eu não te atendo nunca mais Você já me fez muito mal Eu sinto que isso não é normal Pode me ligar aqui Eu não te atendo nunca mais Você já me fez muito mal Só vai dar caixa postal Oh, 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 oh E na sua fora tá lindo Empurra esse dedinho, papai Oh, coisa linda, meu Deus Verônica Costa Fique infernizando a minha vida Manda mensagens, me liga Quando vejo meus amigos E me aperguntei por mim Eu não tô, não tô nem afim Pode me ligar aqui Eu não te atendo nunca mais Você já me fez muito mal Seu ciúmes não é normal Você pode me ligar Pode me ligar aqui Eu não te atendo nunca mais Você já me fez muito mal Só vai dar caixa postal Só vai dar caixa postal Pode me ligar aqui Eu não te atendo nunca mais Você já me fez muito mal Seu ciúmes não é normal Pode me ligar aqui Eu não te atendo nunca mais Você já me fez muito mal Só vai dar caixa postal Tudo certo É isso aí, ô sertanejo Muito bem Música bacana Pode me ligar, viu Agora eu quero saber o seguinte Tô sabendo de um DVD aí Que vai ser lançado Me conte essa história Aonde foi gravado Muito sério, muito importante Muito? Adoro falar sobre isso Tem que vender, né, meu irmão? Lógico Vender pra faz me rir entrar, né? Sim, a gente gravou um DVD Lá em Porto Seguro Que foi lindo Um cenário maravilhoso, né? Praia Uma barraca super tradicional Lá à toa, à toa Todo mundo conhece Com atrações maravilhosas Como Aviões do Forró Léo Santana Então o bicho pegou, viu? E Verônica Costa estava lá também E a gente aproveitou todo esse cenário Toda a estrutura, né? A estrutura linda Pra poder gravar o nosso DVD E que logo, logo A gente vai estar lançando Quando é que lança, Verônica? Não sabe data, não? Sim A gente vai lançar Presta atenção Calma Calma Ainda a gente não tem a data, né? Já no retoque finais Pra gente poder Fazer um lançamento Aqui em Salvador Fazer uma festa, né? Uma festa bacana, bonita Uma festa de lançamento Com um artista Com certeza Vai ser um artista Porreta 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 Eu falei umas coisas, né? Que não sabia o local ainda, né? Sim Eu contei uns cochichos Eu fiz umas fofoquinhas aqui pra ele Mas a gente não pode falar ainda tudo Porque as coisas ainda estão se acertando Mas vai ser com um artista Porreta aqui Não sei se vai ser baiano Se vai ser de nível nacional Seu Deus sabe Mas vai ser um negócio bonito Vai ser uma coisa boa Se liga no Pida, viu? Claro Se liga no Pida Se liga no Pida Tem que estar lá, meu filho E me fale da agenda Como é que está As viagens O que vem pela frente Sim É, através, né? Desse novo trabalho DVD Que é o que a gente está agora Mais focado A gente vai começar a fazer também Os nossos ensaios em Salvador A partir de novembro Um espaço que a gente está ainda Também resolvendo É muito segredo É muito mistério Muito segredo Não pode falar Tem que ser aos poucos Senão fica sem assunto Sou besta Ô, meu filho Vai ter novembro A gente vai ter Vai ter uma casa Que a gente vai tocar aqui Os finais de semana E Bahia, né? A gente quer explorar Essa Bahia linda Que é a Bahia grande Muitos artistas aí Tocando e levando A nossa música E eu vou ficar Tomitando esse pacote Vou fazer parte Desse pacote também Logo, logo Assim que o DVD sair Eu quero mais uma música sua Você quer? Quero Então, Pida Pronto Se liga no Pida Você quer? Então, Pida Se liga no Pida Eu já disse que sou eu Vamos brincar Fazer gostoso Só quero você O sol se pôs E vamos procurar O sol se pôs Pra gente namorar Cheio de chave De manhã cedo Cafézinho na cama Bolachinha Pão com queijo Muita emoção Beijo, beijo, boca, boca Amor e sedução De manhã cedo Cafézinho na cama Bolachinha É um pãozinho Muita emoção Beijo, beijo, boca a boca Ai meu Deus Não para Não para Não para não É um tom Então Estica e puxa Não para Não para Não para não É um tom de estica e puxa A pressão Não para não Não para não Não para não É um tom de estica e puxa A pressão sobe Não para não Não para não Não para não É um tom de estica e puxa Aumentando a pressão A pressão sobe Com o perônio na canária E se derrubar É filho de papai Ai, ai, ai Assim De manhã cedo Cafézinho na cama Bolachinha Pão com queijo Muita emoção Beijo, beijo, boca a boca Amor e sedução De manhã cedo A pressão na cama Bolachinha Coisa gostosa Muita emoção Beijo, beijo, boca a boca Amor Embora Não para Eu disse não para Não para não Não para não Não para Prime do povo Vem, vem Não para Não para Não para não É um tom de estica e puxa Não para Não para Não para não É um tom de estica e puxa Aumentando a pressão Não para não Não para Não para não É um tom de estica e puxa Eu falei assim Não para Não para Não para Não para Não para Não para não É um tom de estica e puxa Não para Não para Não para não É um tom Aumentando a pressão Não para Não pode parar nunca! Jamais! Só para depois que morre, meu filho. Verônica, o povo está em casa. Quer saber? Para contratar, Verônica, pode estar... Sim, telefone, contato. Liga para onde? Pessoa pesca, né? Tem que ter pesca. A varinha está aqui? Aqui sempre tem uma pesca. Pode pescar, aqui pode tudo. Agora, daqui eu já vi, já. Sim, telefone para contato. Você que quiser contratar a sertaneja da Universidade do Brasil, sertaneja mais elétrica, baianíssima, 71-9962-9402. Repetindo, 71-9962-9402. Se contrate, por favor, rápido, correndo. Leve essa elétrica. Leve a sertaneja baiana. Isso, venda. Para a Bahia e para o Brasil. Venda! 71-9962-9402. Liga e contrate. E quiser saber um pouquinho mais também nas redes sociais, né? Verônica Costa, sertaneja. Isso. .com.br. Instagram? Isso, Instagram, Verônica Costa, sertaneja universitária do Brasil. E todo mundo vai saber o que vocês quiserem saber ao meu respeito, tem tudo lá. Tudo, tudo, tudo. Agenda, o que eu estou fazendo. Eu só quero que você convide a gente para ir para o lançamento do seu DVD, está certo? Sim, é claro. Porque está chegando a final. Eu posso pedir? Pode pedir. Se liga no Pida, por favor. Vocês vão estar lá presentes para dar essa força, para dar essa moral. Por favor. Né? Dessa moral. E dá aquela empurradinha. Que só você que vai fazer, né, Nico? Tá certo. Ô, Carlinha. Muito obrigado. Espero que realmente o Pida dê sorte, como você falou, né? Sim, tá. Sim, sim, sim. Que dê muita sorte aí. Muita gente assista aí. Tá bom, pai. Obrigadão, brigadão mesmo pelo carinho, viu? Olha o tamanho dele, gente. Pequenininho, né? Mas o coração, ó. Verdade, verdade, verdade. Vamos de muito, Batera. Calma. Não, calma, Batera. Mas é, calma. Já quer adiantar. Não pode. E se Batera. Valeu, gente. Vamos ficando por aqui. Se liga no Pida. Verônica Costa. Fui! Se liga! Eu já fiz de tudo pra te convencer Vou derrotar as vermelhas vidas pra você Valente amor Fiz uma canção A lua se for e o rio só chegar Acreditei que o tempo não ia passar Com ilusão Enquanto as verras são, eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Por que não te esqueço Vou te esperar, passo o tempo que for E deixe bem guardado aquele Rebe por quê Porque eu te mereço Eu vou deixar você voar Até a sua casa pra longe É bom dançar a garradinha assim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Pra ter a sua casa pra longe De mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Ai, como eu quero Eu quero ser feliz Eu já fiz de tudo Pra ter a sua casa Poder rosar dentro dele Eu também sou romântica Amor, te amo Eu fiz uma canção A lua se pôde e vi só chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto até a razão eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar forte Porque não te esqueço Vou te esperar, passo o tempo que for E deixe bem guardado Aquele amor Na vida e bem aqui dentro do meu coração Pra galera apaixonada Vamos arrochar Eu vou deixar você voar Pra ter as suas asas E com o roçafazinho Chega pra cá E a rocha com a mamãe E venha, venha Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Pra ter as suas asas E com o roçafazinho E com a rocha Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Quero sim E você tem a mimiqué Não se liga Verônica Foch É a serra mesmo Especitária do Brasil Au!